É como o sonho, a vontade de não ter O dia se passa, mas apaixonado estou Ó lua que vem, traga ela pro futuro É minha joia rara, meu pedaço do céu Ficar com você é como o sonho, a vontade de não ter E não ter Vem com a gente assim O meu amor vira um brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu, vou me seguir na hora Mas me divocinho querendo agradar Só me falava mais bonitas pra me comer Eu não sei desse seu jeito de querer me amar O meu amor vira um brinquedo pra ti Põe na minha boca o meu, vou me seguir na hora Põe na minha boca o meu, vou me seguir na hora Põe na minha boca o meu, vou me seguir na hora Põe na minha boca o meu, vou me seguir na hora Eu já me lembro E agora Vem me ensinar como se ama Vem me faz feliz e me ama Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor, quero você Um beijo Diz pra mim que eu te deixo louco Te desejo, meu amor, quero você Um beijo Amor e loucura 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 Vem me presente em sua mente Será que se faz ao meu dia? Pois me queima, tenta em mente O sentimento aceso, meu amor Quero você Um beijo Pois me queima, tenta em mente O sentimento aceso, meu amor Quero você Um beijo Amor e loucura 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 Pra você pensar Não vou insistir Aos perigos da missão Não vou deixar Me envolver Na emoção da sensação De ser feliz Quando eu nunca me permitir Mais uma percepção As armas desse nosso amor Me referir Um dia aos três Não me leve ao mal Não quero me envolver Quando assim a lua Não vou existir Não vou permitir Por fim, não quero Um amor assim Não vou permitir Por fim, não quero Um amor assim Não vou permitir Eu não me quero Não vou perceber Eu nunca Não vou perceber Eu nunca Tenho ai Eu só me engino Sobre o nascer Nascer depois Sem ter privado E o sentimento de amar Como soube me encantar Ao melhor do seu amor É um prazer que vai me dar Eu não vou chorar por você Eu não vou deixar de viver A culpa se anda em exigir Não vou permitir o fim O que é o amor, assim Não vou permitir o fim O que é o amor, assim Não vou permitir o fim do sonho Mais sucesso Meu Deus Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje eu dei com você Está no ar Com toda a magia minha Canta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar E vou declarar Todo esse sentimento Que até hoje eu dei com você Está no ar Com toda a magia minha Canta teu olhar Que nunca mais poderei esquecer Está no ar Em outros olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo Te quero Que se você não quiser mais voltar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu coração Com todas as palavras que fiz nessa canção O que é o amor, assim Ao mundo vou falar Ao mundo vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo Vou gritar Nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Te quero e peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar Te quero e peço pra voltar Vem cá Vem cá E toda a canção vou te falar Que te procuro em tudo o que faço E a teu sorriso em todos os lábios Entre os olhos o teu olhar E a tua voz me dizendo te quero E se você não quiser me ajudar Te juro que vou cantar Com toda a força que há dentro do meu braço Com todas as palavras que diz nessa canção Se eu não for o mundo, vou falar O mundo, vou cantar Se não quiser me ouvir ao mundo, vou gritar Nunca deixei de te amar Te regar e peço pra voltar Com toda a força, essa canção Pra tu me olhar O que sempre quis te falar Te regar e peço pra voltar Eu nunca deixei de te amar 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 Onde tem que eu?